Alô Kleber pra retornar, fica ligado, ele volta aqui, prepara o Kleber Aí o Zé Barrita que vai descenando, ele vai pra completar, vai pra somar o geral da categoria derby Ele monta a linha de fit, seguiu ao seu lado, ele monta o boxo wind, a equipe doutora Cláudia Pontes É Pila Alagoas, agora as fontes estão saindo, completando Traga na caimão, adeus, ele vai descencar o brigar aí Valeu, foi Nota do competidor Quatro boi, cinco anos Quarenta pontos cada Esse é a parcial dos animais de buchada, categoria derby, armado fit Algeira Guerra que volta, ele vai pra completar, vai montando o animal tortilho, o animal Jack Hood Verdinho, ao seu lado, ele monta a rica, polu Casa do Retromesu, com uma pessoa paraíba, completando o Vendiganés Gera descendo, ele estraga na mão direita, o boi desse equilíbrio, brigar aí Valeu, foi Nota do competidor, categoria derby Quatro boi, segura Segura Vendigan, diga, que vem chegando, a equipe da Bahia, representa a banda, separeia Ele ganha, tudo estilando, ele vai na cauda do boi, montando o animal, o dono deste eterno Zé Daegos, ao seu lado, o bisdigo gold O animal que vai na terceira colocação do derby, o dono deste eterno, vai pra completar, a traga na direita, o boi cai Valeu, foi Solta do competidor Quatro boi, primeiro a rodar Primeiro a rodar, completar, vem pra somar o grau da categoria derby Esse é o derby, armado do fita, é o derby que traz aí, grande homenagem ao garão, armado do fita, é o derby do campeonato Vem bebe, virou a primeira vez Bora Vai passar o quadro Boi vai na contramão, o boi tá valendo, o boi tá valendo, vai boi Aí vai Kleber, ele disse, ele representa o estado do Piauí, representa a cidade de Barnaíba, é o Paqueras 3D Vai pra completar, somar o grau, o Kleber, ele monta a rola de dono gold Produção do garanhão, dono gold, o Diego, ele vai pra pai, entrega nos dedos da mão, caiu óbvio, vai dizer que ele brincai Valeu, boi Geraldo, Kleber Quatro boi, primeira rodada Primeira rodada, vem Kera Guerra, esta colocação, 40 pontos empatado também com o Aragon Júnior Aí vai Keperson Mello, vai Neguets Sem a dele, vai valendo, limpo, boi, não virou aqui não Keperson Mello, descerando, nossa senhora, sai de baixo, Neguets Ele vai pra completar, vai pra somar o Grau, representa a pauta, o Leopar, que era Letícia Ele monta a Emily, Shane Rocha, Neguets, o Leo Dock e o Regúnior Valeu, boi Quatro boi, segunda rodada Valeu, boi Quatro boi, primeira rodada Já vai movimentando, aquece e sobe, já prepara Edgar Neto Alô, meu amigo, Ando de Pachico, lá em Carola, na Pachico, Osvaldo Gabriel Santos, ele monta o Eterno Bastor, me ver de um solado, ele monta o tango Equipe de Salvador, Marina One, que é Bahia, Catal Ele vai pra completar, só no geral, categoria derby Ele vai pra parte, a tranca dos dedos, dá canhão, tem um desequilíbrio Valeu, boi Quatro boi, segunda rodada Segunda rodada Vem Luiz Gustavo, chegando aqui, tem que nos plantar o Aradá Vivera, Chã Grande, fica ligado, já prepara, vem da boa Luiz Gustavo, capricha, ele monta o animal Dodile, ele monta a cinco, Sapolo Rocha, vai pra completar O Aradá Viveras, cheguei ao seu lado Ele monta a jefa, o Fleckless, vai pra Faix Atreca dos dedos, dá canhão, tem um desequilíbrio, ganha Valeu, boi Quatro boi, segunda rodada Quatro boi, segunda rodada Carlinhos Santos, Hulk, Roxo, Diego Vai, vai, quer, a guerra do Isilando Ele vai pra completar, só no geral, a equipe do Parque Libertad É limonheiro Que era montando o animal, Easy Rick e Verdinho, monta a Rica Apolo, vai pra Faix, que era Valeu, boi Quatro boi Primeira rodada Edgar Neto, fica ligado, sobra Edgar e Adeído Adeído, Pastera, vai, Edgar Neto Aí, Gadesse, vai, tambor, pra completar Ele monta o diamante de Bade, a equipe do Aras Viviane Santos, tranca na canhãoada Valeu, boi Quatro boi, primeira rodada Esse é a animação total, é o show do dia abordado Brasil E o Robertão que volta novamente, ele representa a Caruaru É a capital do forró, a equipe que nos manda as casas Cabral, vai pra completar, Robertão Robertão descendo, ele monta a shape rude O Chiquinho ao seu lado, dá o dourado raio Boi, não virou não, boi, tá valendo Boi, não virou não, boi, tá valendo Aí o Roberto, o Santana Rote, o Robertão Capriche Ele vai na cauda do boi Robertão Capriche, ele passa a voa O trimestre da distância, ele vai pras linhas Falarelas, tranca na mão direita Boi, desequilibri Valeu, boi Parabéns Chiquinho, belíssimo trabalho do externeiro Que era o dele Luedilson também completando Capriche para a Caxon completando Zé Barreto completando Vai começar de cá, virou a primeira vez Já passava, quer passar a posição legal José Uére do Perídeo do Santos Ele monta a flor, Big Fit, a linha M Bruno Silva, seu lado, o som 7, a PSF Acafula, a Groupecuária, vai pra completar A Bahia, o Coronel Gonçal Abrega na mão direita, vai, cara Valeu, boi Quatro boi, primeira rodada Primeira rodada O Cléssinho, a sua só vai no último, viu, nego Que é de carro, vai puxar e também Jamais estará pra queira Aí vai, Jackson descerando Ele vai na calda do boi Ele monta o animal de aqui Daniel, equipe de Brasília Vai pra completar Vai pra cima, o cara O Jackson não lhe descendo Tranca na mão direita Boi, desequilibri Cai Valeu, boi Quatro boi, primeira rodada Primeira rodada, volta Aí que a volta novamente é Deus Ele vai na calda do boi Vem, equipe de Lagoa do Mato É o Maranhão, retorna a volta Jackson Nunes É disso, ele monta a terra Não é a volta Ele vai pra completar Treca nos dedos da mão Cai, vai, desequilibri Cai Valeu, boi Geral dele Quatro boi, primeira rodada Primeira rodada É a décima terceira É de ganeto chegando Gera a guerra Alô, prepara Daniel Farias Aí o Zé Barrida Que é volta Ele caiu Ele monta animal Peste random Ele vai pra completar Vem, diga, chegando Aí vai Zé Barrida Ele vai na calda do boi Seguinho ao seu lado Ele vai pra completar Equipe de Caruaru Trega nos dedos da mão Cai, vai, desequilibri Cai Valeu, boi Geral dele Quatro boi, segunda rodada Segunda rodada Bruno Emanuel Silva das Neves Na pista É o Bahiano de Ambuk Representa o Pernambuco Ele representa o Bonito Aí o grupo mental Bruno Silva descendo Vai na calda do boi Vistia que é ternalelo Em nosso lado Vai pra combo Legal, galera Geral, categora 10 Entrega na canhola E vai, desequilibri Cai Valeu, boi Geral pra Pronto Silva Quatro boi, segunda rodada Segunda rodada Já vai encontrar ele No final da pista Aí, Toro Ai, já desce de cima Vai na calda do boi Vai, desce no Jefferson Melo de Montalena Deve, Toro Nego Edson na Arizona Rocha, que é gravata Vai pra vai Que a Drega na direita Vai, cai Valeu, boi Ó, tal, geral Quatro boi, primeira rodada Diga, né Dois, chegando Gera a guerra Alô, prepara Daniel Faris Aí, José Barrita Que é volta, ele caiu Ele montando uma festa Ele vai pra completar Vendigar chegando Aí, vai, Zé Barrita Ele vai na calda do boi Seguindo ao seu lado Ele vai pra completar Equipe de Carro Aru Prega nos dedos da mão Caiu, não adiu Vai descer que ele brigar Valeu, boi Geral dele Quatro boi, segunda rodada Segunda rodada É duro Vai voltar novamente Verdinho, virou a primeira vez Verdinho, quer volta Carlinhos, seu lado Ele vem pra completar Vem aqui, PMC1 Aqui é próprio E a seguir Pelo, prepara Verduro Vai pra completar Vai pra som O grau da categoria 10 Armado Vite Vai, Verdinho Silva Verdinho vai montando Animal que vai na segunda Colocação da categoria 10 A Adriano e Vite Carlinhos Santos A equipe do C A equipe descendo Valeu, boi Quatro boi, primeira rodada Primeira rodada Aventura Representação do Ceará Alô, que a prepara Movimenta Vai dentro Viga, quer volta Ouvido ao seu lado A equipe de Missão Velha Vai para Virou a primeira vez Bora Carpassar, carpassar, carpassar Vai, boi Aí, vai o Viga Que vai desfilando Ele monta animal Bicô, formato Animal Tortilla Representação do Ceará Ele monta animal Bolu e Apolo Produção Donde Golete Trabala convite Ele monta Além de Esparte Diego Vai para completar Treca na mão direita Ou vai desequilibrar Valeu, boi Rodalguerão da categoria Derby Quatro boi Primeira rodada Primeira Completando Venha Vamos ao seu lado Alô, prepara Vamos ver que a véi Vena Aquece, sobe grosso Aí, o baiano Bruno Silva Ele representa A Bahia Representa a barreira Virou a primeira vez Carpassar, prima Alemão Carpassar, prima Alemão Vai, boi Aí, vai, Bruno Aqui, vai desfilando Ele monta animal Castanho Golia Sampaio Alemão Ao seu lado Tranca na mão direita Ou vai desequilibrar Valeu, boi Rodalguerão para Protodoxiva No Golia Sampaio Quatro Aí, o Clécia Que volta novamente Ele monta animal Tom super rolo Da representação Do Parque Acauã Primeira de novembro Meio virou na premiação Garanhões É a final do campeonato Do PAB Vai, Clécia Ligar ao seu lado Ele vai para a soma O canal Tranca na canhota Ou vai desequilibrar Valeu, boi Rodalguerão Categoria derby Vai, boi Vai, botar retorno Novamente Ele vem chegando Aqui Fica nos plantas Buritinho de Rondônia Logão para a Ivana Vai para a compra da Grosso Leonardo Batista Gonçalves Filho descendo Ele vai na calda Do PAB Que retorna a volta Vem aqui A pessoa chegando Vai para a faixa Mendo distância Treca nos títulos Da mão direita O PAB Desse equilíbrio Segura Velho Grosso Valeu, boi Aí é Cascavel Com cobra d'água O menino Vai, o rapo Aí o Duc Já quer volta novamente Carlinhos Solado Equipe de glória De Goitava O Aracem Da Blume O Parque Paraná Paranatama Em abril A etapa do Videbet Portal 250 mil Paranatama Ele estranca nos dedos Da mão direita Vai desequilibrar Aí Valeu, boi Geral também Para o Ducha Quatro gois Primeira rodada Primeira rodada Volta Vem chegar No Vendê Aguardar o julgamento Do Boi da TV Beleza, agora Vista cá Tá liberado É o Boi Primeira vez Ele vem para completar Vem Jefferson Vai, que é que sonou nisso Aí vai Jefferson Descilando Ele monta animal Crash Jack Jackson Solado Apolo Silver Em nome de Toritana É a capital Do Dinhas Fazendo A sua azul Descendo Vai para completar Somou, Geral Traga na cana E qual é o tipo Desequilibrar Valeu, boi Geral, para que, pessoal? Quatro gois Primeira rodada Aguardar o julgamento Do Boi Que tá em recurso Alternativo, ok? Sim, senhor